Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estarei vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui Numa menina série de dimensão X, né? E eu vou começar aqui rapidão o vídeo Por que galerinha? Porque eu fiz o mesmo esquema que o Casio fez, né? De fazer uma plataforma Em um Deep Oceum de noite, né? Tipo, esperar um Deep Oceum de noite E bom, eu fiz uma pequena Plataforma aqui, velho E na primeira noite já spawnou o Luga, galera Sim, eu deixei, tipo O Minecraft no meu segundo monitor Eu arrastei, tá ligado? E meu, na hora que eu vi tinha um Luga Tava ouvindo assim o barulho dele, tá ligado? No meu headset E eu falei, caraca Eu preciso gravar isso rápido Então, velho Vamos lá, então Eu tenho uma Master Ball aqui, velho Mas eu não quero utilizar ela de primeira, velho Sério Eu não quero utilizar ela de primeira E eu também não quero fazer Igual o Casio fez, mano Tipo assim Do Luga ficar sem ataques Ele se matar, velho Pelo amor de Deus, não, mano Tá, fight Será que isso aqui eu mato? Tá, não tirei vida Beleza Não tirei vida Tá Eu vou jogar o Suicone Hidropump, vai Isso, isso, isso Tá bom, tá bom Hidropump tá bom, vai Beleza, beleza Hidropump tá ótimo Tá ótimo Não tá tirando tanta vida, não Ixi, acabou o Hidropump Tá Eu vou jogar uma Dunce Ball Porque a gente tá à noite Aí tem um número maior de chance de pegar, né Ixi, já quebrou a bola, velho Caraca, Luga Vai, Luga, vai, Luga Vem, entra, 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 entra Ah, eu achei que ele ia pegar Eu achei que ele ia ficar Eu achei que ele ia ficar Vai, galerinha Vai, galerinha Cruzem os dedos Cruzem os dedos aí na casa de vocês Vai Cruzem, 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 cruzem Vai, 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 vai Ai, que droga Que droga Vai, Blaise Tá, mais uma Dunce Ball Vai, galerinha Vai, galerinha Cruzem os dedos na casa de vocês Vai, vai Que Pokémon chato Vai galera Seguinte, seguinte Eu quero ver todo mundo que tá aí vendo o vídeo agora Vocês vão, mano, vocês vão colocar a mão pra cima Agora, todo mundo, ó Joga a mão pro alto e vem Puta, brinca, parei de empolgar Parei de empolgar Galera, seguinte, vocês vão fazer a seguinte coisa Vocês vão deixar o gostei, mano Mano, nesse momento Vocês vão deixar um like a partir de agora, velho Que esse like vai ajudar a gente a pegar esse look, velho Então, mano, deixa o like aí, mano Todo mundo aqui, mano, deixa o like com a cabeça Com o cotovelo, com tudo, mano Então, vamos lá, galera Três, dois, um E todo mundo deixando o like Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dance que bom, vamos lá Ai, velho Vocês não tão deixando o like, galera? Vocês não tão deixando o like? Vocês não tão deixando o like, velho Vamos lá, vamos lá, Luga Vamos lá, Luga Só entra Só entra, filho de Deus Só entra, misericórdia Meu Deus Vou jogar essa friend ball pra ela sair daqui, vai Porque se eu precisar, eu jogo a master ball, velho Eu não quero matar ele Se eu precisar, eu vou usar a master ball, velho Vai, 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 vai Caraca, duro que ele fica o maior tempo no negócio Vai, dive ball, vamos ver Mano, eu vou jogar todo, vou jogar até minha cara nesse Luga pra ele entrar nessa pokébola Vai Ai, que filho da mãe, velho Vai, mais uma dive ball Eu acho que ele não vai entrar em dive ball, mano, na moral Moral que eu acho que ele não vai Nossa senhora, que filho da mãe Vai, ground Mais uma dive ball, vai Só entra, Luga Só entra, Luga Só entra, Luga Meu Deus Level ball, vai Level ball Foi a que o Suicune entrou, Luga Você não é a Diferentona não, Luga O Suicune ficou, você ficou O Diferentona O Dona da Realeza O Dona dos Sete Mares Você para de ficar aí dentro, por favor Você pode ficar aí dentro da pokébola? Vai, vai, vai Ah, eu achei que ia pegar, velho Putz, agora tô sem nenhum pokémon quase Vai, level ball Vai, 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 vai Diferentona Ai, mentira Mentira que eu matei ele Mentira que eu matei ele Mentira que eu matei ele Só porque eu chamei ele de Diferentona Ele morreu Ah, mano Ah, mano Isso não é justo Isso não é justo, velho Ah, mano Ah, mano Ah, velho Ah, mano Na moral, Luga Nossa, velho Na moralzinha que aconteceu isso, mano Só porque eu chamei ele de Diferentona Ah, velho Na moral, velho Nossa senhora Tá, vou esperar outro spawnar então, né, velho Já que o outro morreu Vou esperar mais 310 mil anos aqui E quando spawnar eu volto E dessa vez eu vou jogar Master Ball de primeiro, eu acho, velho Na moralzinha Bom, galera, eu consegui entrar em batalha com o outro Meu Deus do céu, velho Sabe quantas noites do Minecraft eu esperei, velho Vocês estão ligados? Tipo assim, eu comecei a gravar esse vídeo Era 8 horas da manhã E agora são 10h45 Você tem noção disso Eu fiquei mais de 2 horas Pra pegar o maldito de um Lugia, velho Vai, vamos lá, vai Será que eu vou jogar Master Ball, velho? Ai, mano Não, não, não Calma, calma Ainda não, ainda não, ainda não Vai Eu tô com dó de gastar ela, velho Tô com dó de gastar ela, tá ligado? Suicune, velho Hidropump Não tirou nada Esse ascensor então, velho Nossa, eu não tirei nada de vida Hidropump, velho Isso, boa Mais um hidropump Boa Mais um hidropump Ixi Bobo Big, vai Não mata Ui Entrou na vida Na Red Entrou na Red, vai Dusk Ball, vai Dusk Ball Vai, vai Lugia Entra 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 Ai, filha da mãe Ai, mano A mão tá coçando pra tacar essa Master Ball nele, velho A mão tá coçando pra tacar essa Master Ball nele, na moral Vai, entra Entra Por favor Você pode entrar por Obsequio na minha Pokébola, Lugia Você pode entrar Eu não vou chamar você de Diferentona de novo Porque senão você vai se matar Ai, que filha da mãe, mano Que filho da mãe, mano Ele não entra, velho Que filho da mãe, mano Meu Deus Meu Deus, vai Dusk Ball Mano, eu vou tentar mais cinco Dusk Ball Vai A partir da próxima, vai Beleza Uma Vamos lá Uma Dusk Ball Uma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não entrou Uma Duas Não entrou Beleza Três Três Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Três Três Ai Quatro Quatro Luga Eu vou tentar só Mano, tem um total Eu falei três anos, tá ligado Quatro Beleza Cinco Se ele não entrar agora Vou jogar Master Ball E dá nada, velho Dá nada pra nós, não Vai Vai Se não entrar já era Se não entrar já era Beleza Vai, Master Ball Vai Vai, Master Ball Vai, vai Dane-se 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 Vamos pegar esse Luga logo, vai Vamos pegar esse Luga Não dá nada pra nós Vai Beleza Capturamos Beleza Mano Nossa Senhora Coisa chata pra entrar na Pokébola, velho Bom Me matei Vou lá em casa agora Pegar as minhas Meu Luga Quero ver como que ele é Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tenho que ir com os hábitos, né, velho Tenho que ir com os hábitos lá Tá Deixa eu passar aqui no meio da casa do Monta, né Então, galera Mais um Luga Mais um Lendaro pra gente agora, velho A gente tá quase com um time de Lendaro já Caraca, meu A gente tá que tá aí, velho A gente tá que tá aí Nós estamos na pista Nós estamos tentando o Lendaro Mais que o Eike Batista, hein, velho Mas tudo bem que a A Liga Liga 8 A Dimensão 6 tá quase acabando também, né, galera Eu e o Casio e o Monta Provavelmente a gente ia fazer um torneio final, tá ligado Tipo, uma batalha aí entre os três Alguma coisa assim, tipo Quem vencer mais Ou sei lá, tá ligado Pra ver Quem vai ser o grande vencedor aqui da série Porque Só nós três estamos gravando ainda, né E tem Um Um boss aqui Psyche Beleza, tchau Sai, pó, ok Beleza Sai Tá Aqui Beleza Psyche Beleza Aqui Psyche Beleza 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 Tá Deixa eu vir aqui É lá Nossos pokémonzinhos Nossa, eu peguei o groundon com uma Uma Deus que bom, mano Caraca Sabia não Ai meu Deus do céu Que coisa chata Cadê Lugia Caraca, mano Se for ver A gente tem um time de lendários mesmo Se a gente for, tipo Ver certinho Tá ligado Nossa Quanto pokémon a gente tem, né Meu Deus Meu Deus Tá Tá Então a gente pegou o nosso Lugia Vamos ver os ataques dele Moves Tem Unstand Power Hydro Pump Punish E Gust Né Não tá tão bom Eu vou ali ver no No nosso NPC que a gente tem aqui perto, né Se tem algum ataque eu posso voltar nele aqui, né Que ele deve ter trocado com Sério que eu joguei o Mewtwo, velho Sério que eu joguei o Mewtwo em vez do Lugia Vamos voar em cima dele aqui, então E beleza, velho Conseguimos o nosso Tão querido e sonhado Lugia Mano Eu vou ver como caso se ele quer trocar o Lugia Em algum pokémon lendário que ele tem Não sei, tipo Ou em uma Master Ball Porque ele queria muito o Lugia, tá ligado Vou ver se ele quer o Lugia Não sei, vai que ele quer Não sei Se ele quiser eu dou pra ele Se não, eu fico com o Lugia pra mim mesmo Vou colocar uns ataques bons nele agora Vou colocar ele aqui Beleza Vamos falar com o tiozinho aqui, careca, vai Vamos ver Ele tem Aeroblast Nossa, só ataques bons ele trocou, mano Que caraca Vamos por lugar disso daqui Beleza Willard é ruim Waterbone é tão bom Aeroblast eu quero Vou colocar o Lugia disso Safe Guard, mano Safe Guard é um ataque bom, hein, velho Eu vou colocar isso daqui também, mano No lugar do quê? Docei Power, hein, velho Beleza, velho, beleza Agora é só ocupar ele que ao longo do tempo ele vai ficar um Pokémon super forte, né Mas bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aqui o like por aí embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E também de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então, mano Eu conto com vocês lá que é muito importante E é isso aí, galerinha Beleza? Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui o like por aí embaixo que é muito bonito pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um beijo pra vocês